Meus queridos irmãos, a Assunção da Virgem Maria, de todas as festas de Nossa Senhora, esta de hoje é a mais importante. Hoje, Nossa Senhora entrou na plenitude de Cristo. Hoje, ela aparece plena, plena como pessoa, plena como mulher, plena como discípula de Cristo, plena como mãe, plena no corpo e na alma. Mais que nunca, hoje, ela é plenamente Maria, a amada, a agraciada por Deus. Mais que nunca, as palavras da profecia se cumprem. Vale a pena a gente pensar, a gente recordar aquelas palavras do livro do profeta Sofonias, no capítulo 3, versículos 14 a 18. Você pode pegar na sua Bíblia. Sofonias 3, 14 a 18. Grita de alegria, filha de Siam. Canta, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor aboliu a sentença contra ti. Afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. Não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém. Não tenhas medo, Sião. Não te acovardes. O Senhor teu Deus está a teu lado como valente libertador. Sim, meus queridos irmãos. Essas palavras dirigidas a Israel, a Jerusalém, podem ser tranquilamente aplicadas à Nossa Senhora. Ela que é o protótipo da filha de Siam. E por quê? Porque hoje, a Virgem Santíssima, logo após a sua santa morte, foi elevada ao céu em corpo e alma. Isso é tão bonito. Nossa Senhora morreu de tal modo, unida a Cristo, que a gente até nem chama a sua morte de morte. Prefere chamar de dormição. Olhando pelo lado de fora, Nossa Senhora morreu como todos morremos. Olhando o modo como ela experimentou essa morte. Nós nos admiramos. Porque, certamente, sua morte foi a mais doce das mortes. E, imediatamente após a morte, ela já foi glorificada no céu em corpo e alma. Nós, nossa ressurreição do corpo, só se dará no final dos tempos. Você sabe, imediatamente após a morte, a gente ressuscita na nossa alma, no nosso corpo, só no final dos tempos. Com Nossa Senhora não. Ela já ressuscitou, imediatamente, em corpo e alma, assunta ao céu. Que coisa! Aquela que sempre fora toda de Cristo, já é totalmente de Cristo na glória eterna. Maria foi assunta ao céu, porque é imaculada. Aquela que é inimiga da antiga serpente. Dê uma olhadinha lá na sua Bíblia, ou anote, para olhar depois. Gênesis 3, 15 Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Maria é esta, inimiga da serpente. Inimiga do diabo, inimiga do pecado, que tem como fruto a morte. Ela é cheia de graça. Nela não há lugar para a desgraça do pecado. Por isso, em Lucas 1, 28, o anjo a saúda. Alegra-te, ó toda agraciada, ó toda cheia de graça. Pois bem, nela não há lugar para a desgraça do pecado, que leva à morte. Ela é toda cheia da graça de Deus. Ela é aquela que seguiu Cristo até a cruz. Lembrem o que diz lá João, capítulo 19, versículo 25. Nossa Senhora, perfeitamente unida a Cristo, até a hora mais dolorosa, a hora da cruz. E sofrendo ali perfeitamente com Ele, com Ele reina também perfeitamente no céu. É o que São Paulo diz, meus irmãos, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 12. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Fiel esta palavra. Se sofrermos com Ele, com Ele reinaremos. E Maria, mais que ninguém, sofreu com Cristo. Sofreu como mãe. Nem São Paulo, que foi decapitado. Nem São Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Nem São Lourenço, entregue as chamas na grelha. Nem Santo Inácio de Antioquia, devorado pelas feras, sofreu tanto como Maria, por causa de Jesus. Porque só Maria, virgem, sofreu como mãe. Ali, naquela cruz, Maria sofreu com Cristo como ninguém. Morreu com Cristo como ninguém. E São Paulo diz, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 12. Se sofrermos com Ele, com Ele reinaremos. Se morrermos com Ele, com Ele viveremos. Então, quem sofreu perfeitamente unida a Cristo, também unida a Cristo foi glorificada. Na glória de Cristo. Essa fé da igreja. Fé antiga, não é invenção humana não, meus irmãos. Isso é convicção antiquíssima da igreja. Que lendo a escritura, às vezes me dá uma pena. Alguns perguntam, onde é que está na Bíblia, escritinho assim? Não está na Bíblia, escritinho assim. Essa pergunta já mostra ignorância. No modo como tanto os judeus, no Antigo Testamento, como os cristãos leem a escritura. Leem não como uma receita de bolo, escritinho assim. Não, porque a Bíblia não tem escritinho assim. A Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. Nem é uma exposição teórica da doutrina. A Sagrada Escritura é um conjunto de livros que são escritos por ocasião. Não para responder todas as perguntas sobre o cristianismo. A gente quer entender a fé cristã como no Antigo Testamento quer entender a fé judaica. Não é olhar a Bíblia, é olhar como o povo de Deus do Antigo Testamento e como o povo de Deus do Novo Testamento, que é a igreja, leram e interpretaram a Bíblia. Não existe a Bíblia solta, voando com todas as respostas. Existe a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Essa palavra que está na Bíblia, interpretada pela igreja com a assistência do Espírito Santo. Aí sim, e a igreja foi lendo desde a antiguidade, na sua fé, tomando a Sagrada Escritura, celebrando a Santa Liturgia, rezando, os cristãos foram vendo que Nossa Senhora está na glória de Deus. Porque ela não tem pecado, ela é a toda agraciada, como Gabriel a chamou. Porque ela esteve totalmente unida a Cristo na sua paixão. Se sofrermos com Ele, com Ele reinaremos. Se morrermos com Ele, com Ele viveremos. Então vejam, a Assunção de Maria, meus queridos irmãos, é fruto da vitória de Cristo Jesus. A gente olhar hoje, Maria, em corpo e alma no céu. A gente deve dizer, como a paixão, morte e ressurreição de Jesus, são poderosas. Porque já glorificou a sua mãe. Nossa Senhora não ressuscitou com suas próprias forças. Não se elevou, ela mesma, ao céu. Não, foi elevada pelo Cristo. Daí a diferença entre Ascensão do Senhor, Ele sobe com suas forças, e Assunção de Maria. Ela é elevada por Cristo. Em Nossa Senhora, Assunta ao Céu, já aparece plenamente o triunfo do Salvador. Já aparece. Totalmente gloriosa é Nossa Senhora. Nós vamos escutar daqui a pouquinho, a leitura do livro do Apocalipse. Nossa Senhora, aqui, apresentada com uma mulher. Essa mulher é a igreja, e é a Virgem Maria. Nossa Senhora, revestida de sol. O sol aqui, é a imagem do próprio Cristo glorificado. Sol nascente. Luz do alto que nos veio visitar. Como diz o capítulo 1º de São Lucas, Maria, portanto, é perfeitamente vestida de Cristo. Perfeitamente redimida. Já traz em si, de modo pleno, a glória que nós traremos um dia, no último dia, no dia de Cristo. Nós, eu repito, assim que morremos, somos ressuscitados na nossa alma. Glorificados na nossa alma. Nosso corpo, só no final dos tempos, ressuscita. Você pode ver isso, por exemplo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5º. Dê uma lidinha lá. São Paulo fala que nós vamos ser desvestidos desta tenda corporal, desta tenda humana, que é o nosso corpo, e seremos revestidos no céu com um corpo glorioso. Mas, não agora. Não agora. Só no final dos tempos. Agora, nós vamos estar com Cristo. Como diz também o apóstolo, no primeiro capítulo da carta aos filipenses, o meu desejo é partir para estar com Cristo. E, como diz depois, nem a vida, nem a morte nos poderão separar do amor de Cristo. Então, nós, logo após a morte, não nos separamos do amor de Cristo. Vamos estar com Ele, mas não no nosso corpo. No nosso corpo, só no final dos tempos. Então, mas com Nossa Senhora não foi assim. Ela foi totalmente glorificada, em corpo e alma, logo após a sua morte. Mas, exatamente porque celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora, devemos nos encher de esperança, porque o que Maria foi, nós somos peregrinos deste mundo. O que ela agora é, nós seremos um dia glorificados no céu, em corpo e alma. A diferença está no modo da glorificação. A Virgem Santíssima já foi totalmente glorificada, em corpo e alma, logo após a morte, sendo imediatamente configurada ao Cristo glorioso de modo pleno. Quanto a nós, seremos glorificados na nossa alma, logo após a morte, como eu já expliquei, e nosso corpo somente ressuscitará no último dia, no dia da ressurreição, no dia de Cristo, no dia final. Meus irmãos, olhemos para Nossa Senhora, cheios de esperança. Agora você pense, viu? Se meu corpo é templo do Espírito Santo, se meu corpo é destinado à glória, deve ser respeitado, nada de imoralidade, nada de tatuagens fúteis, de vestes obscenas, de ser oprimido pela fome, pela droga, pela tortura. Não, o corpo humano tem uma dignidade. O corpo, como diz São Paulo, é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Você leia 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 20. São Paulo, aí nesse trecho, 1 Coríntios 6, 12 ao 20, repreende gravemente, exorta gravemente, para que honremos o nosso corpo. O homem é a imagem de Deus não só na alma, o homem é a imagem de Deus também no seu corpo. Você pode perguntar, ô Dô Henrique, e Deus tem corpo? E não tem não, é? Olha Jesus, o Filho de Deus, assumiu um corpo humano. Então, Colossenses 1, 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. O Deus que não tem corpo, agora em Jesus tem um corpo. O corpo ressuscitado de Cristo é a imagem do Deus invisível. Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem. Ora, Deus que sabe tudo, já olha para o Cristo ressuscitado e nos cria. Então, a imagem de Deus está no homem, na sua alma e no seu corpo. Por isso, qualquer pecado contra o homem, seja na sua alma, que no seu corpo, é uma ofensa a Deus, que imprimiu no homem a sua santa imagem. Muito bem, então olhemos para o céu. Nossa Senhora Gloriosa, imagem viva da igreja e esperança firmíssima na nossa salvação. Eu quis dar essa introdução, começando. Vamos agora ouvir a primeira leitura da missa de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos compreender direitinho essa leitura que é tão conhecida a nós. Primeiro, quem é essa mulher? Essa mulher, ela é a igreja e ela é a Virgem Maria. Os dois personagens, a igreja e a Virgem Maria, aí se misturam, porque Maria é a imagem da igreja. O próprio Evangelho deixa isso claro. Quando o anjo saúda Nossa Senhora, alegra-te cheia de graça, com a mesma saudação que os profetas usavam para saudar o povo de Deus. Alegra-te filha de Sião, alegra-te Jerusalém, alegra-te cheia de graça. Maria é ícone, é imagem viva da igreja. Então essa mulher é uma pessoa e é um povo. É Maria e é a igreja. Isso acontece também com Jesus. Jesus é uma pessoa e Jesus representa todo Israel. Vou lhe dar um exemplo. Quando Jesus, menininho ainda, volta do Egito, o que é que São Mateus diz? Hein? São Mateus diz assim. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, do Egito chamei o meu filho. Você se lembra? Pega a sua Bíblia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou olhar com você aqui. Estou abrindo a minha Bíblia só para recordar a você a citação, para você entender bem. Então veja aqui em Mateus capítulo 2, versículo 15. Lá ficou no Egito até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então é uma passagem que se refere a Jesus. Do Egito chamei o meu filho. A questão é esta, se você perguntar, mas onde é na Bíblia que está escrito isso? Qual foi o profeta que profetizou isso? Do Egito chamei o meu filho. O profeta foi o profeta Oséias. Escute só, Oséias 11, 1. Olha na sua Bíblia. Quando Israel era criança, eu o amava. Do Egito chamei o meu filho. Ora, essa passagem de Oséias está falando de Israel. Nessa passagem, Oséias está lembrando lá do livro do Êxodo. Quando Israel era criancinha, quer dizer, quando o povo de Israel estava no comecinho da sua vida, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, abri o mar vermelho, tirei Israel do Egito. Vejam, Mateus interpreta esse texto como sendo uma profecia sobre Cristo. Por quê? Porque a pessoa de Cristo representa todo o povo de Israel. Onde o que aconteceu com Israel é passado a limpo, é redimido por Cristo. Vou lhe dar outro exemplo. Jesus vai dizer em João 15, eu sou a videira verdadeira. Preste bem atenção. A videira verdadeira. Se você olhar no Antigo Testamento, quem é a videira? Olha em Isaías capítulo 5. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, Israel é que é a vinha do Senhor. Por isso Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, Israel é a videira que prepara, que profetiza a verdadeira videira que sou eu. Israel é apenas uma figura minha. É isso que Jesus quer dizer. Do mesmo modo, essa mulher do Apocalipse é a igreja toda e a Virgem Maria, que é modelo, exemplo, mãe, tipo da igreja. Então, é preciso saber ler a Bíblia, meus irmãos. Aí é que está. Esses que pegam a Bíblia e querem interpretá-la, coitados, ao pé da letra, sem conhecimento da Sagrada Escritura. Quanto mais leem, mais erros cometem. Mais errados, mais tronchos ficam. E ficam soberbos. Soberbos porque, como dizia Platão, toda ignorância é atrevida. Toda ignorância é ousada. Porque você fica ali com uma toupeira, só vê aquele pedacinho ali e acha que ali está tudo. Entende? Faz paciência. Então, essa mulher de que fala o Apocalipse é a Virgem Maria. É a mesma de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. É a mesma de João 2,4. Mulher, a minha hora ainda não chegou. É a mesma que está ao pé da cruz. Em João 19,26. Mulher, eis o teu filho. É a mesma de que fala São Paulo. Gálatas 4,4. Quando chegou à plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho, nascido de uma mulher. Então, essa mulher é a Virgem Maria. E Maria aí também é comparada com a Arca da Aliança. A leitura começa dizendo que abriu-se o templo de Deus que está no céu. E apareceu no templo a Arca da Aliança. Por que é que eu digo que Maria é comparada com a Arca da Aliança? Porque São Lucas diz. Não sou eu quem está inventando, não. Sou eu, não. Pode crer. Olha, você anote aí com a caneta, num papel, o que eu vou dizer, para você depois olhar com calma. Pegue o segundo livro de Samuel, 6, 1 a 11. Anote aí. Não deixe passar, não. Segundo o livro de Samuel, 6, 1 a 11. O que diz lá? Diz que Davi, escute só, foi levar a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança é como Maria, toda coberta de ouro. Como Maria é coberta pela graça. A Arca da Aliança traz dentro dela a lei. Como Maria traz dentro dela o Cristo. E o que diz Samuel, segundo Samuel, 6, 1 a 11. Preste atenção. Davi foi levar a Arca da Aliança para Jerusalém. No meio do caminho, Osa foi tocar na Arca e morreu. Davi disse. Como pode a Arca do meu Senhor vir à minha casa? É a mesma pergunta que Isabel faz. Como pode a mãe do meu Senhor vir até mim? Você compare com Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Lucas 1, 39 a 56. Aí Davi deixa a Arca da Aliança na casa de um tal de Obededon. E a Arca fica três meses na casa de Obededon. Quanto tempo Maria ficou na casa de Isabel? Três meses. Três meses. Então vejam. Ali São Lucas pega o texto de 2 Samuel 6, 1 a 11. E escreve o Evangelho dele decalcado. Escreve Lucas 1, 39 a 56. Pensando em 2 Samuel. Para mostrar que Maria é a verdadeira Arca da Aliança. O que 2 Samuel diz da Arca, Lucas diz de Maria. Para mostrar o que? Que como a Arca trazia a presença de Deus, Maria traz o Deus perfeito. Então, essa Arca da Aliança que aparece no templo é a imagem da Virgem Maria. A Arca aparece no templo e depois a mulher, também imagem da Virgem Maria. A coroa de 12 estrelas indica a Maria como fruto maduro do povo de Israel. Essas 12 estrelas simbolizam o antigo Israel, que é o povo das 12 tribos. E também o novo Israel, a igreja, alicerçada sobre os 12 apóstolos. Então, Maria aparece com 12 estrelas, significando isso. Ela é fruto maduro do povo de Israel. É verdadeira filha de Sião. E ao mesmo tempo, mãe e rainha do novo povo de Deus, que é a igreja. Nascida da pregação dos 12 apóstolos. E a lua debaixo dos pés, expressa que a Virgem Santíssima já entrou no definitivo de Deus. Pois a lua, mudando de fases, a lua a cada mês fica cheia, nova, aminguante, crescente. Veja, é símbolo da inconstância desse mundo. As coisas que passam. Maria agora pisa a lua. Ela já entrou naquilo que não passa, no que é definitivo. Mas, é interessante, mesmo na glória, essa mulher estará sempre grávida de Cristo, com dores de parto. Maria pode dizer aquilo que São Paulo diz. Filhinhos, por quem eu sofro continuamente as dores do parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ela, mãe do Cristo cabeça, é também mãe dos membros do seu corpo, que é a igreja. Então, é isso que significa hoje, esta leitura na festa da Assunção. Nossa Senhora gloriosa, intercedendo por nós. Nossa Senhora já revestida do sol, mas ainda gemendo, porque é Nossa Mãe e intercede por nós. Vamos, meus irmãos, agora escutar uma música e nós voltamos daqui a pouco. Meus queridos irmãos, vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, o salmo 44. Que olha, a rainha à direita do rei. Essa rainha, nós podemos pensar, pensando nela, em Nossa Senhora, Assunta ao Céu. Vamos rezar o salmo. Vamos agora ouvir a segunda leitura desta solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Graças a Deus. Está aí, esta leitura, nós podemos tomá-la todinha, pensando em Nossa Senhora. Vamos lá. São Paulo diz, meus irmãos, na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos. Não só ressuscitou, mas ressuscitou como primícias dos que morreram. Ou seja, como o primeiro fruto que representa a colheita toda. O que são as primícias na Bíblia? As primícias são isso. O primeiro bocado, a primeira braçada, o primeiro balaio da colheita, que se levava para o templo para oferecer a Deus, representando a colheita toda. São Paulo diz, Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. Então, na ressurreição de Cristo, já está embutida a nossa ressurreição. Já está embutida a ressurreição de Nossa Senhora. Vejam, a Assunção de Nossa Senhora, como eu expliquei no início, é fruto da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitado vence a morte na sua mãe. A mãe de Jesus não fica na morte, porque Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. E aí São Paulo diz no versículo 21, com efeito, por um homem veio a morte. É também por um homem, é por Cristo que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Mas cada qual na sua própria categoria. Como primícia, só Cristo. Isso é importantíssimo entender. Nós ressuscitamos por causa de Cristo. Cristo é o motivo da nossa ressurreição. Cristo é o modelo da nossa ressurreição. Por que ressuscitam os mortos? Porque recebem a vida de Cristo. Como ressuscitam os mortos? Como Cristo. Eis aqui. É isso que São Paulo quer dizer. E isto vale primeiramente para Nossa Senhora. Então, como primícias Cristo, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. E aqui está, enquanto todos nós ressuscitaremos no nosso corpo, só na vinda de Cristo, a Virgem Maria, por um privilégio único, e por isso é uma festa, é uma exceção, foi glorificada logo após a morte. A seguir será o fim, quando Ele, Cristo, entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda a autoridade e poder. Pois é preciso que Ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, a ressurreição de Maria, que já aconteceu em corpo e alma, nós chamamos de Assunção, a nossa ressurreição, tudo isso é para a glória de Cristo. Para que no fim, Cristo entregue tudo a Deus, seu Pai. Aqui, nessa leitura de hoje, tem uma coisa interessante. Olha aqui o versículo 25, é preciso que Ele reine, até que Deus ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Atenção, até que. E depois que Deus colocar todos os inimigos debaixo dos pés, Jesus não vai reinar mais não? Vai. É que essa expressão, até que, não quer dizer que depois as coisas vão mudar. Por que eu estou dizendo isso? Por que, vejam, São Mateus diz, falando de São José, que São José não conheceu Nossa Senhora, até que ela desse a luz ao seu filho. Até que. Aí, nossos irmãos protestantes dizem, está vendo? Depois que ela deu a luz, ele conheceu, ele teve relação com Maria. Não, é que na Bíblia, até que, em grego, não quer dizer que depois que as coisas mudaram. Então, vamos lá, vai explicar bem. É preciso que Cristo reine, até que, tenha colocado tudo debaixo dos seus pés. Até que. E depois que colocar, vai continuar a reinar. Do mesmo modo, José não conheceu Maria, até que ela desse a luz. E depois que deu, continuou sem conhecer. Estão vendo? Por isso que é importante, é muito importante entender a linguagem bíblica. Muitos erram quando lêem a Bíblia, porque interpretam a linguagem bíblica, com o nosso modo de falar e de pensar, aqui do Brasil, do século XXI. Quando o modo de falar da Bíblia é da Terra Santa, do Oriente Médio, do milênio antes de Cristo. Então, tem que ter cuidado, porque senão, a gente vai continuar errando muito ao ler a Sagrada Escritura. Muito bem, vamos escutar mais uma música e voltamos daqui a pouco. Vamos agora escutar o Evangelho de hoje. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, esse Evangelho mostra-nos Maria cantando pelo que o Senhor fez nela. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. E por quê? Isabel diz o porquê. Porque ela, Maria, é a mãe do Senhor. Isabel chama Maria com o título mais belo. A mãe do meu Senhor. Donde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois bem, Maria explode num canto de alegria. A minha alma engrandece o Senhor. O meu Espírito se alegra. Ele olhou para a minha humildade, para a pouca coisa que eu sou. Ele fez maravilhas em mim. E a maravilha que a gente hoje quer cantar, a maravilha de Deus em Maria hoje, é a sua gloriosa Assunção. Ele ter transfigurado Nossa Senhora em glória. E aí ela profetiza. Aquela profecia que nós católicos temos a honra e a alegria de cumprir. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Está aí. Você que é católico. Nós que somos católicos. Agradecemos a Deus por esse fato. O fato de nós guardarmos a profecia. Vivemos a palavra de Deus. Todas as gerações chamarão a Virgem Maria bem-aventurada. Porque Deus fez grandes coisas nela. Isso mesmo. Bem-diz-te o Virgem Maria. A igreja hoje canta assim com todo o seu fôlego. Com todo o seu fôlego. Em vosso parto guardastes a virgindade. Em vossa dormição. Nossa Senhora dormiu para esse mundo e foi elevada ao céu. Em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Fostes juntar-vos à fonte da vida que é Jesus. Vós que concebestes o Deus vivo. E por vossas orações livrareis nossas almas da morte. Isso é uma oração antiga. Antiga que os irmãos do Oriente rezam no dia de hoje. Vós não deixastes o mundo, Virgem Maria. Quer dizer, não deixastes o mundo à toa. Vós, como Mãe, intercenteis por nós junto de Cristo. Essa é a nofé-fé, queridos irmãos. A Imaculada Virgem. Servada e múlida da mancha da culpa original. Porém, inimitada entre ti e a mulher. A do curso da vida terrestre. Foi assunto em corpo e alma a glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu filho, formada a imagem do seu filho, semelhante ao seu filho, que é o senhor dos senhores, vencedor do cagado e da morte, ela foi exaltada pelo senhor como rainha do universo. A assunção da Virgem Maria é uma participação singular, única, de modo único, na ressurreição do seu filho. E é uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Como eu já expliquei, que nós teremos só no fim dos tempos a ressurreição da carne, Maria já tem desde a sua assunção. Meus queridos irmãos, fiquemos com esses pensamentos. Pensemos sobre tudo isso. Nós somos chamados à glória. E isso me dá uma tristeza tão grande. Quando eu vejo no mundo de hoje, esse mundo que vai se tornando descrente, pagão, cínico, vai se tornando simplesmente presa dos interesses desta vida. O homem olha para si somente a partir desta vida, esquecendo que nossa vida nem nos sente de mente de eternidade. Não vivam, não vivem, não vivem como quem vai viver e morrer somente. Vivam sabendo que a nossa vida plena é na glória. Se nossa vida fosse só aqui, que vida sem sentido. Se nossa vida fosse só aqui, que vida vazia. Mas nós fomos feitos para a eternidade. Então vivamos nesse mundo abertos para Deus. Não somente mergulhados nas coisinhas desse mundo, em comprar, em tecnologia, nas bobagens deste mundo. Porque se a vida for só isto, que vida sem sentido seria a nossa vida. Muito bem, meus irmãos. Olhemos Nossa Senhora na glória. E peçamos que por sua intercessão, onde ela está, nós estejamos um dia. Deixo vocês com a música e voltaremos daqui a pouco para terminar nosso programa. Que pelas preces da Toda Santa Mãe de Deus, você tenha um Domingo Santo, uma semana abençoada, cheia de graça, para você e para a sua família. E que abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos com o canto tão belo, tão doce e suave, da Salve Rainha, este belíssimo canto do século XI, século XII.